E aí Zona Sul Sobreviventes de tempos de guerra É o cronista marginal deflagrando versos Periferia, o mundo, vários mundos, vários universos Rap e grafite por toda a cidade, mudando a paisagem Embarque nesse portal, venha com a gente Nessa viagem, mira de Gaspar, mais um trampo registrado Artismo, os muros da quebrada, é um rap gravitado Cada quebra, cada lugar tem sua peculiaridade Relatos do extremo sul da zona sul da cidade Historia, dor, fantasma, cada som é um assombro, um estrondo Passando pelo Rosana pro Capão Redondo A queda quedada é John de Garimpo Valo véio, Dom José, Maria Sampaio Essa terra é herança dos ancestrais É Tupi, Guarani, bem antes dos invasores coloniais Bandeirantes, catequistas, inquisidores Missão jesuítica e seus malveitores Malditos senhores de terras Como era na escravidão E até hoje a quebrada sofre perseguição Antes da explosão demográfica era Sítio, chácara, olaria Distante do grande centro interior Periferia no começo